Música Estamos de volta com mais um rolê de Suikoden 2 Acabamos de absorver nosso poder da runa de alguma coisa Tanto eu quanto o Joey, né? E agora estamos selados A vocês foi garantido o poder Naruto, você tem a runa do escudo brilhante Joey, você tem a runa da espada negra Eles são dois aspectos da runa do início Vão agora e escrevam seus próprios fatos O que? O que? O que aconteceu aqui? Você está bem? Jenjen estava preocupado Um sonho? Eu não acho que foi um sonho Naruto, me mostra sua mão direita Então não foi um sonho, afinal de contas O que está acontecendo? Eu estou bem Nós estamos bem, Pilica Certo, Naruto? Vamos lá Nós não sabemos quando o exército de Highlands vai chegar aqui Então nós devemos meter o pé Vamos meter o pé Pilica juntou o seu bando Vamos seguir para a cidade de Mills Uma bela cidade Com uma bela É... Arquitetura Eles tem Umas comidas gostosas Eu não sei se é Em que parte que eu vou agora Porque Eita bicho Demônio Ah é... Seria uma boa chance Para mostrar como é que funcionam as runas Né? Pô, esses bichos deviam muito Ele bata em linha Então isso é meio ruim Ah, demônio Boa, galera Eu acho que está tudo no merda Porque a Hanna está atrás É, a Hanna Ela não deve ser Viu? Ela é curto E o Jenjen também Porra Então vou botar o... Naruto não Vou botar o Joe aí na frente E... Deixa assim, é Por isso que ninguém estava batendo direito Ah... Eu, hein Será que é para ir para aqui agora Ou eu venho aqui só depois Eu me pergunto Quando aquele homem estará voltando É, eu acho que não é ainda não É, só depois Vamos chegar em Mews primeiro Talvez a gente tenha que reportar o que aconteceu Onde você acha que está indo? Pensa que está indo Nós somos amigos de Vitor O líder mercenário Nós... É... Falamos para ele nos encontrar aqui Nos deixe entrar Foi mal Mas ninguém entra Sem uma permissão É... Nós temos que nos preocupar Com espiões de Highland Ei, você está chamando a gente de espiões? Calma aí Não vamos... Perder nosso temperamento Deixa a Nanã me cuidar disso Então... É... Nós... Encontramos um... Um cara velho chamado Vitor É... Nós temos que encontrar Um cara chamado... Um velho chamado Vitor Calma aí Deixa a gente entrar Hein, gatão Não seja ridículo Agora... Sai daqui Sua... Narizinha de porco Nani O que? O que você me chamou? Eu chamei você De... Nariz de pug Sua... Camarão Agora... Mete o pé Camarão Diga isso De novo E você estará... Morto Cala a boca Sua cara de sapo Sua... Choron... Sua aeronazinha Cara de sapo Chorona Garotinho Aaaaaah Eu vou tirar Eu vou arrancar os seus beijos fora Você é história Espera Nanã me espera Deixa eu ir Eu vou matar ele Eu vou matar a sua filha da puta Camão Calma aí Deixa eu... Deixa eu... Sai da minha frente Eu quero matar a sua filha da puta Não ajudará Em nada Gritar com o guarda É... Nós não somos parte da... Do... Exército de Vitor O guarda não tem Razão nenhuma Pra confiar em nós Mas Nós não podemos desistir Nós temos que achar Uma outra maneira Eu tô puto Porque não são com essas pessoas Que eu queria estar Eu queria estar com pessoas Diferentes No grupo Vamos colar aqui Olá Bem-vindo ao hotel do veado branco As camas estão limpas e o café da manhã está incluído Você pegou um lugar estranho pra abrir um hotel, não? Ah... Talvez Mas você ficaria surpresa de quantas pessoas ficam por aqui Bem... Se podemos... Posso mostrar o quarto de vocês? Ei! Hilda! Hilda! O que vocês estão tão excitados sobre? Eu consegui isso, Hilda Fique feliz Eu finalmente achei uma maneira De chegar ao tesouro É... Isso era exatamente como você pensou Eu sabia que tinha alguma coisa engraçada naquelas ruínas Suspeitas, ó O que? Você deveria estar mais feliz Nós poderíamos finalmente dizer adeus pra esse... Esse hotel falido Espere um minuto, Alex Eu... Preciso de alguma ajuda É perigoso, ah Bem... Eu acho que eu posso achar algumas pessoas da cidade pra nos ajudar É... Eu vou achar uma joia Eu vou achar pra você uma joia tão grande Que você não vai ser nem capaz de carregar ela Nós seríamos ricos, Hilda Alex, por favor Não faça nada perigoso O... Tesouro é apenas um rumor É... Por favor... Eu não quero que você... O que você tá falando, Hilda? Eu vou... Eu vou... Eu tô fazendo isso por você De qualquer maneira Eu vou achar algumas pessoas para ajudar Esse homem... Ah... Desculpe-me Tá todo de boa Esse é o seu marido? É... Ele é obce... Obcecado com esse tesouro Com caçar tesouro Eu não sei o que fazer Bem... Posso demonstrar a você o seu quarto? Posso demonstrar o seu quarto? Hum... Aí você pensa... Nossa... Finalmente uma parte mais tranquila no jogo Ai, tadinha Nanami não consegue dormir Chamaram ela de cara de sapo Perica também não Ah... Eu dormi bem Nós... Estávamos acampando por... Tão tempo É... Deixa eles dormirem mais... Que... Que garoto? Ele é seu irmão Sai Sai Ele é seu irmão Para Zzzzzzzzzzzzzz Joey está... Dormindo demais novamente Quando ele vai acordar Naruto Devemos jogar água nele Novamente Pelic... Que? Ah... Ah... Aham... É de manhã Que? 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 O que está acontecendo aqui? É incesto? É pedofilia? Meu Deus Que horror É guerra Imposto de renda Todo mundo Todo mundo Vocês dormiram bem? É... Eu tive uma... Um tempo lindo Foi... O jantar Foi maravilhoso também É... Eu espero que vocês venham novamente Nós... Adoraríamos Ok Vamos lá Naruto 3 pontos... 3 pontos... 3 pontos... 3 pontos... Vários pontos... Eles até me chamaram de mentiroso Merda Alex Nós não precisamos de um tesouro, certo? O que você está falando, Hilda? Dessa maneira... Dessa vez eu realmente achei Alguma coisa... Um caminho para o tesouro Eu quero te dar Uma vida boa Não nas florestas Tipo isso Eu quero que você tenha Um hotel em Mills Com licença Quando você disse Aquele pessoal da cidade Você está falando Dos cidadãos de Mills É... O que foi? Ahn... Significa que você tem Uma entrada Uma permissão Para entrar lá? É... Esses dias Ultimamente Ninguém Não dá para entrar Sem ter uma permissão Ahn... Então... Você acha que você podia Talvez emprestar Para a gente? Nós precisamos Entrar em Mills E o guarda Não deixa a gente entrar Ahn... 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 Ok Eu vou fazer uma oferta A vocês Vocês me ajudam A procurar pelo tesouro E eu vou te emprestar Minha permissão Que tal isso? Ahn... Não se preocupe Não é tão perigoso Eu só quero Ajuda Carregando o tesouro Parece interessante Vamos ajudar Oh... Foda É... Nós iremos Procurar pelo tesouro Joey não tem um bom Pressioncimento sobre isso Ok Nós iremos Logo O mais rápido possível Ahn... Nós não podemos Levar essa criancinha Hilda Você pode ficar Você é... Presta atenção Essa garota Talvez ela pode brincar Com o Peach Ah... Não tem problema Mas querido Eu realmente Queria que você Não fizesse isso Não se preocupe Não se preocupe Eu vou ficar bem Por favor Seja cuidadoso Perica Seja uma boa garota Naruto e eu Voltaremos logo Ok Agora estamos prontos As ruínas São atrás Desse hotel Vamos lá Por favor Querido Seja cuidadoso Perica Deixou O grupo Alex juntou Está no convóio Está 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 na nossa aba Basicamente isso Então sigo para cá Uau Para mostrar Todo mundo Tranquilão Todo mundo Boníssimo De saúde É isso aqui Dá uma olhada Nessa parada Essa inscrição Está em Sindarém Sim Essas ruínas Foram deixadas Pela Raça perdida De Sindar Uau Joey Você é tão esperto Como é que você sabia disso Não Não é nada demais Eu só Vi Em algum Livro Que meu pai Estudava Eu estive Procurando Isso Pesquisando Por isso Por anos Eu finalmente Aprendi O segredo Dessas Ruínas Alguns dias Atrás Eita porra É isso aí Eu sabia Que essas Ruínas Não eram Normais Ouçam Podem ter Monstros Lá Então É melhor Andarmos Cuidadosamente Bem Ele falou que tem Monstros Vai me deixar Mais feliz De estar lá Pera Isso aqui Isso é um botão Qual que é Aqui Bem Eita Vamos lutar Tá O Jain Jain Não tem Empurra Nenhuma Então ele bate Normal Bem Agora nós Temos A Runa Que ela Tipo Permite Quatro Ataques Normais E um Ataque Foda É No caso É No caso Dos dois Né Vamos Usar Esse golpe Aqui Você bate Nele Você bate Nele Você bate Nele Ok Esse golpe É bom Pra caralho Então É Série Bom Usar Ele Que Também Não Gasta Muita Coisa E Bem Que Bom Que Deixa A Batalha Mais Rapidinha Opa Caralho Todo mundo Só subiu Bastante Lá Bem Já mostrei Como é O Nipe Das Batalhas Por Aqui Opa Achei Espera Da Magia E Mega Medicina E Vou Finalizar O Vídeo Por Aqui Até O Próximo Vídeo É Nóis